O Apoia.se é uma campanha de apoio em que você tem acesso a todos os conteúdos que a gente vê lá na Twitch que não vem aqui pro canal. Mesmo a gente postando 3 vídeos por dia, muita coisa não consegue chegar aqui no YouTube. Então essa é a forma que você tem de acompanhar os conteúdos que a gente faz lá na Twitch. Se você puder me apoiar, vai me ajudar muito. Mas caso você não prefira, você pode conferir esses e outros conteúdos gratuitos aqui no YouTube. E claro, as nossas lives lá na Twitch. Tamo junto. Muito boa tarde, Kuma. Ah! Boa. Boa. Qual o seu vício, Kuma? Seu maior vício assim que faz você se sentir um usuário de drogas. Não que você já tenha passado por essa situação. Putz, o maior vício? É o meu acafé. Pô, mano. Eu sou maluco. Cara, eu acho que jogar, jogar qualquer coisa. Jogar, você é viciado e você deixa de tomar banho, às vezes você deixa de fazer uma responsabilidade. Talvez. Então, realmente. Já deixei. Eu acho que isso já... É, quando eu era mais novinho, eu achei que era isso, né? Meus pais, inclusive, me classificavam com isso. Acho que muitos aí no chat sentiram isso, né? É, já privei meu sono 88 vezes por causa do Twitch. Você já é um vício, né? Já foi sem dormir pro trabalho. Pô, eu não esperava que isso fosse uma boa forma de começar esse momento na live, mas acabou se tornando. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Agora sim, muito boa tarde, Kuma. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado, obrigado por participar mais uma vez aqui de um lançamento do Twice, né? Eu tava falando pro pessoal. Você trabalha pra mim! Eu sou seu patrão, né? Mas eu não mando em você, né? Você trabalha nas thumbs do canal. Isso que você faz aqui é um grande agrado, né? E o pessoal gosta de você. É muito bom te ter aqui, Kuma. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Mas antes de tudo, queria perguntar uma coisa pra você, Kuma. No último Kamek japonês que a gente teve agora de Harihari, já tem no canal, tudo mais. Já tinha sido anunciado o solo da Jihio? Não tinha. Não tinha? Então você, o maior Jihio Ultimate by Azed que eu conheço, né? Pode não ser do meu bairro. Mas quem eu conheço é verdade. Como você está se sentindo? Queremos algumas palavrinhas aqui. Cara, então... É bizarro isso, porque... Sou muito fã da Jihio desde que eu conheci o Twice. Tipo, muito, muito. Mas eu realmente esperava muito. Eu esperava muito esse solo. Eu já vivia num mundo que ele já tinha acontecido. Então eu não me surpreendi. Eu tô bem ansioso. Eu acho que quando... Desculpa te cortar, continua, por favor. Eu acho que quando sair a tracklist, tipo, aí que vai vir meu hype. Porque eu vou olhar o nome das músicas, vou ver pro produtor, quem escreveu, se ela escreveu alguma. Aí sai o teaser e vou ficar maluco. Mas, por enquanto, eu tô bem controlado até, só tô bem animado. É interessante isso que você falou, né? A gente, com certeza, já falou isso em outros lugares. Você sabia que a nossa playlist do Twice no canal já tá com 100 vídeos? E o nosso canal tem 1.200 vídeos. Cara! Tem uns 100 vídeos. É, tem uns 100 vídeos já do Twice. Então a gente, com certeza, já falou disso. Mas quando a gente falava sobre o solo do Twice após a Nayeon, eu acho que os nomes eram muito claros, né? As odds. Era a maior de todas. Quase que certo que era. Sim, com certeza. E aí a discussão vinha uma terceira pessoa, né? Podia ser a Chaeyon. Por ser a grande ace do grupo. Talvez, né? Muitos falavam sobre a Chui. Cara, a quantidade de gente que chegou aqui pra mim e falou... Eu viria com ela de terceiro, tá? Hã? Eu viria com a Chui, tipo... Pós esse da Dio, eu viria com a Chui. É isso que eu ia te perguntar, mano. Tipo, porque eu não vejo a Chui sendo essa terceira pessoa. Mas é inacreditável todo mundo chegando aqui e falando... Pô, eu acho que vai ser a Chui, eu acho que vai ser a Chui. Eu acho que eu falei... Caralho, mano. Se a gente considerar... Eu acho que dá pra considerar, mas... Enfim. No mundo em que todo mundo considera a Miss Amor também como projetos quase solo... Eu vou chegar lá. Eu fui na Ion. Porque é, né? Mina, Momo, Sanadinho... E aí? Já faltam quatro só, né? Sim. Faltou um pouco. Sim. Eu voltaria na Chui também. Eu acho que entre Dahyun, Chaeyoung, Chui e Jonghyun... Considerando, né? Os hiatos ali da Jonghyun, talvez, né? E vendo no grupo, através de palavras dela, um fortalecimento muito grande... Eu acho que as odds estão pra Chui ali, sim. Tá ligado? Sem todo esse contexto... Eu acho que seria isso. Mas você foi muito preciso, Kuma. Porque essa terceira pessoa... Eu acho que quem seria essa terceira pessoa é até a Dio, né? É... A segunda pessoa... É... Fazendo quase que uma errata aqui, né? É essa primeira unit que estamos aqui hoje pra falar, né? Que é a unit japonesa do Twilight. Perfeito. É Miss Amor. Que já foi anunciada há muitos meses, né? E é muito louco. Há uns bons meses. E aí, o que é... Há uns bons meses. Cara, a gente gosta de rotular, né? O K-pop, ele gosta de rotular. Qual é o melhor? Qual é... Esse é um comeback? Esse é um debut? Esse é o meu bias? Esse é o meu... Então vamos rotular aqui. Afinal... Miss Amor... É um... Comeback. Debut. Debut. Primeiro, né? Debut. Debut. Certo. Debut. Da primeira unit do Twice. Também. Não conta o que a gente viu no álbum... É... Certo. Do Fórmula. Essa é a primeira unit oficial. É... É uma... É um debut unit promovido. Perfeito. E ele é... Japonês... Ou coreano? Não, ele é japonês. Ele é japonês? Sim. É muito louco, porque se a gente parar pra ver... E... Tá sendo postado... No canal japonês do Twice. Sim. Tá bem separado. E é o Warner que tá em cima, né? É bem separado. Tá ligado? Bem separado. Em cima da produção e divulgação. Até aí, quem acompanha o Twice de perto... Não tem muito o que se preocupar... É o que a gente falou em Harihara... E em vários outros comebacks coreanos... E japoneses que a gente tem no canal. É... Os comebacks japoneses do Twice... São tão bons quanto os coreanos. Essa frase é louca... Mas é a verdade. Certo? A tristeza é o seguinte... É que nem todo mundo que acompanha a K-pop... Acompanha os lançamentos japoneses. Isso é fatídico. Então os comebacks japoneses de um grupo... São... Mais... Muito menos comentados do que os coreanos. E aí eu pergunto... Infelizmente... Os japoneses serem menos comentados? Sim. O Twice é o maior girl group do Japão, né? Sim. Mas... Mesmo sendo menos... É um dos que é mais. Faz sentido? Ainda é pouco. Ainda é bem menos comparado aos coreanos. Mas... O Vini... Erzil perguntou... Por que isso acontece? Pô, Vini... É muito difícil falar por que acontece sem eu ser grosseiro, né? Mas eu vou me usar de exemplo. Eu vou ser grosseiro comigo. Quando eu cheguei... Eu não dava atenção... Pros comebacks japoneses. Tá ligado? Eu nem... Nem ficava sabendo direito. Até porque o modelo de promoção tem um foco maior no Japão. E aí... Muita... Pouca coisa acaba chegando na gente. Foi quando... Chegou ali... Breakthrough e Rap Rap... O lançamento simultâneo há quatro anos atrás... Que eu falei... Calma aí... Eu tô sendo otário. Tá ligado? E eu acho que muita gente só não dá valor mesmo. Tá ligado? É isso. É. Que era um estereótipo em cima do J-pop muito errado, velho. E aí... É todo mundo nesse balaio que o Thorzinho tava há quatro anos atrás. É o que eu posso falar. Não posso falar pelos outros, mas é o que eu enxergo. Eu enxergo nos outros a mesma pessoa que eu era há quatro anos atrás. Que não se importava muito. Então... É isso. É. Comigo o processo foi diferentasso. Porque eu entrei saindo o Ito Ice. E pô... Eu não tive essa barreira de lançamento do japonês com coreano. Ainda bem, mano. Mas... Aí eu tenho uma outra pergunta pra você, Kuma. Pode falar. De todos os lançamentos japoneses do Twice, eu sinto que esse é o mais diferente. E não é porque só tem três pessoas nela. Eu sinto que... De todos os lançamentos do quê? Japoneses do Twice. Ah, japoneses. E eu começo por um motivo como argumento. Tá? É... Primeiro... Os japoneses... Agora eu vou pistolar, hein. Vou ser escroto. Os japoneses... Eles estão em... Em 95, Kuma. Tipo assim... O K-Pop... Ele... Ele trouxe... A volta... Isso você não tá vendo, mas eu tô apontando aqui pra minha estante. De lindos álbuns de K-Pop. Tu, Kuma, quantos... Quantos CDs você tem? CDs... CD, CD, CD... Estou falando de acrílico. Quantos você tem? Acrílico, acrílico, zero. Zero. Quantos álbuns de K-Pop você tem? Dez, doze. Mas os japoneses preferem acrílico além dos álbuns de K-Pop. Você consegue entender isso? É... O Japão ama acrílico. Eles amam acrílico. Eles pararam no passado. Num formato de CD que já deu. Já deu, acabou. Mas... Já passou. Eu sinto também que até quando o Ocidente vai consumir... É... Tipo, coisas japonesas... É algo já bem anos 2000, sabe? Anos 90. Não entendi. Tipo assim... Você tá falando deles com produtos deles mesmos, certo? Agora a gente... Tanto que quando o Ocidente vai consumir um comeback japonês é um acrílico. Então... Eu acho que, tipo... É que, por exemplo... É a Miki Matsubara. Você conhece a Miki Matsubara? Não faço ideia do que você tá falando com todo o respeito. Pô, tipo... Ela é uma cantora japonesa que faleceu há 20 anos e, tipo... A onda de City Pop... Aí eu tô entrando na onda onde eu não sei. Mas creio eu que a onda de City Pop, tipo... Voltou muito forte por conta dela. E, tipo... A música dela tem 30 anos, sabe? Perfeito. Eu acho que o Ocidente também aprendeu a consumir esse retrô do Japão. Entende? Esse é o ponto. Entendi. E é por isso que eles apostam bastante nisso. Entendi. Mas eu tô citando o acrílico pra chegar num ponto. Que é... Certo. É a primeira vez... Primeira vez... Que o Twice faz um sistema diferente. Porque, vamos lá... Eu não vou entrar no mérito... E aqui a gente fazia um grande asterisco. Se isso é certo ou errado. Existem discussões no Twitter que só existem no Twitter, né? De você ter várias versões. Mas desde o debut do Twice... O debut do Twice tem uma versão do álbum. O comeback do Twice, o primeiro, já tem duas versões do álbum. E aí foi seguindo assim, né? O segundo comeback tem duas versões. Hoje a gente tem álbuns como o Formula of Love. Que é recente, né? Não tão recente. Mas tem quatro versões. O Re2B, que é o último álbum do Twice, tem três versões. O BeatWin tem três versões. E é assim, né? Três versões, ponto. Versões totalmente diferentes umas das outras. Até porque a JYP é uma empresa muito grande. Tem condição de fazer formatos diferentes. Eu não vou entrar no mérito do que é isso e tudo mais. Mas o Twice não faz versão de cada uma das suas membros. Não. A primeira vez que isso aconteceu foi no Re2B. Por causa do... Entre muitas aspas... DigiPack ainda. DigiPack. DigiPack é acrílico ali. Podemos, a grossíssimo modo, dizer que é a mesma coisa. Mas esse álbum japonês do Twice, esse novo, o Misamor, ele tem as versões que a gente conhece do ocidente, que não costuma ser assim. Do ocidente não, perdão. É, dos comebacks coreanos, né? Olha, olha, a gente tem... Você pode ver na tela de todo mundo, né? First Run Limited Edition. Você tem... É... Regular CD. Que eu acredito que isso seja um acrílico, né? É... Você tem Onsie Japan Limited Edition. E você tem uma versão de cada membro. Então os caras estão vindo diferente. Eles estão dando uma atenção. Além do anúncio, que eu não sei se é totalmente correto. Eu, pelo menos, vi aqui na Onsie Twice Brasil. E aí tem o moderador da Onsie Twice Brasil no chat agora, hein? Se vocês erraram, peço desculpa por estarem expondo aqui o eu. Se vocês acertaram, muito obrigado pela informação. Mas é que a Onsie Twice Brasil postou aqui. Masterpiece, o primeiro mini álbum de Misamor, terá seis versões físicas e com aproximadamente 109 fotocard no total. Então tem tipo... Tá diferente a parada, tá ligado? Tipo assim... A quantidade de fotocard é até 9, isso aí. Quando os caras falam isso, Kuma, eu penso automaticamente. Pô, eles não querem vender só pro Japão. Tá ligado? É essa a interpretação que eu tô fazendo, pelo menos. Porque, vamos lá. Pega o comeback agora, o CD, né? De Rale Rare. Pega o CD de Perfect World. Você conseguir um CD de Perfect World é muito difícil. Mas se você quiser comprar o primeiro álbum do Twice hoje, você compra. Claro, né? Tô falando da Shopee, aquilo que a gente conversou no vídeo, que a gente falou. É tudo sobre o último comeback do Twice, né? Em que a gente explica como comprar um álbum de K-pop e tudo mais, né? Mas... Se você não for comprar navio, né? Porra, é difícil você conseguir. E aqui você tá vendo algumas coisas diferentes, né? É como é o caso de hoje, porque a gente tá aqui. Marshmallow pré-release. Né? Assim como a gente teve com Light Sunrise. Então, tipo... É um comeback focado no Japão, mas é um comeback que todo mundo que acompanha o Twice tá comentando. Sendo que nem todo mundo comenta os comebacks japoneses do Twice, né? A gente vê. Os números tão aí. Então, tipo... É japonês, mas é diferente, né? Perfeito? Perfeito. É isso, pelo menos, que eu tô entendendo. E aí, só pra gente brincar aqui. Tu consegue interpretar o que são essas paradas? Tem um DVD aqui, Kuma. Um DVD. Como assim? Um... Não dá pra saber, né? Não consigo nem chutar, viu? Mas esse aqui... É esse aí é o... Sim, é o padrão. É o padrão, né? É o que parece, pelo menos. Aí esse aqui... Então, eu não sei se esse Onsha de Japão... É que, tipo... No Japão tem o esquema de, tipo... Como se fosse um... Sabe o monografo? Que é tipo algo separado. Não é um álbum. Mas é como se fosse um compilado. Ensaio fotográfico. Ah, não. Não, não. Confundi. Aí tem o Onsha de Japão. Não é ensaio, mas, tipo... Mas é isso aí. O Onsha de Japão é como se fosse um... Tipo... Como eu posso explicar, velho? É algo que você compra que é pro fandom de lá, sabe? Tipo... Entendi. É como se você... Pô, estou entrando no fandom. Estou pagando aqui minha pulseirinha. E agora eu vou ter aqui esse merch aqui do fandom, sabe? Entendi. Eu não sei se essa edição limitada aí é só pra quem faz parte ou já comprou algo disso. Creio que não. Mas eu acho que é algo voltado a isso. Você tá trabalhando com o monógrafo, né? Não é muito comum. Quem não faz ideia do que é o monógrafo... Eu não faço ideia de como é pros outros grupos. Eu não queria eu estar criando esse conteúdo pra todos os grupos aqui que a gente tá criando agora. Mas, pô, o monógrafo é uma edição deluxe que sai depois do álbum. Que é caríssima, mano. Caríssima e se torna super raro. Porque tu consegue comprar mais na época que sai, tá ligado? E aí eu falei de ensaio fotográfico porque costuma ser as fotos meio behind the scenes, assim. As fotos que a gente vê no álbum, né? É lindo, é maneiro. Eu nunca vou ter porque eu sou fudido. E é isso. É que é muito caro. É muito caro. É muito caro. Então, é um pouco sobre isso, né? Mas aqui eu acho que é meio que isso, né? A gente vai ter a Mina, a Sana e a MomoVersion. Que vai ser a... MomoBord. MomoBord? O que que você... Não, tá só desde o tempo. MomoBord. MomoBord, Sana Edition, MinaVersion. Ah, tem que ver. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Vamos aguardar. Ver como vai ser, eu acho, que mais próximo do lançamento. Que é quando, tu sabe? Então, é final de julho, mas tem que ficar atento, né? Porque os caras, ah, vai lançar dia 30 de julho. Do nada, dia 15 já tá me vilar. Você nem tava sabendo. Cara, cara... Tem que ficar esperto. Um passarinho que me avisou sobre quem acompanha os vídeos aqui do canal. Viu eu falar antes de tudo, né? Antes do tu ar e se falar, a gente já tava falando sobre o lançamento com Latika. Eu não entendi nada. Até você ficou de bobeira, né? A gente se sentiu numa historinha da carochinha. Mas o passarinho... Nossas fontes nos contaram, né? Obrigado, fontes. Eu tô olhando no seu olho agora, tá? Eu te valorizo. Beleza? É... E muito está sendo falado que pode ter MV de cada side. Eu não acredito nisso. Pô... Pior que já comentaram isso comigo também no Twitter. Eu não acredito. Mas estar errado aqui tá ótimo. É... Se for isso mesmo, eu tô muito feliz, mano. É isso, é isso. Então... Então é isso, né? O que a gente pode mais comentar agora é um pouquinho da tracklist, né? Que eu não boto grandes expectativas nesse momento nosso aqui, não. Tipo, peraí. Eu tô fazendo de um jeito que você não tá enxergando. Pronto. Não boto grandes expectativas nisso aqui, não. É... Cara... Não tem ninguém que eu conheça. Não tem expectativa? Não, ó. Eu tenho dois principais comentários aqui, né? Um... É a volta do JYP... Numa title, né? A gente não tem desde quanto? Desde Free Special? Pô, isso aqui é... Não... É... Calma aí. Eu não sei se Celebrate foi as nove com o JYP. Eu não tenho certeza. Mas não faz isso de tempo, não. Pô, é... Alcohol Free foi dele, pô. Ah, verdade. Tem até o JYP. Sim. Verdade, verdade. E qual o seu outro comentário? E tem elas escrevendo aqui. Muito forte. Perfeito. Mas eu não conheço produtores. É, são produtores, né? Diferentes, assim, do... Meio que o... Do cast de produtores coreanos, né? Eu também não... Tipo, de nome, assim, eu não me lembro de muito. Mas, em relação à title... A Mayu, aí, que tá junto com o JYP na letra... Cara... Abriu um portal, assim, pra um outro universo, tá? Quando eu fui ver quem é Mayu. Tipo, ela é simplesmente acreditada junto com o Clapsedone lá em Candy Pop, em Knock Knock. O que é isso? É Crown, também, do Chibaiti. Aí, o cara... Forte, forte. Forte. E ela vê... Ah, ela escreveu like a full, hein? Então, ó, ela conhece histórias de tempos, hein? Cara, me sai do primeiro álbum, né? Nossa, grande informação, Kuma. Porra. É. Meu Deus. Caralho. Então... Encontrou isso aonde, né? Pior que foi no Dines, aí, procurando mesmo. A verdade é que isso é tão fácil de encontrar quanto o nome do dono da Blaze, né? Tipo, se você jogar no Google, você encontra. Essa é a maior verdade. Atualmente. A gente acha que é difícil, mas é uma grande realidade. Enfim, brincadeiras à parte, peço perdão pela piada. Sete músicas, né? Uma que a gente já conhece, que é Bo Kê. Não sei pronunciar corretamente. Perfeito. Bo Kê, Bo Kê. E queria não ficar muito pra trás, embora a sua informação seja muito legal, mas o The Hub é aquele hub, né? Assim como o Lab Coreia é um hub de criadores de conteúdo de K-pop, o The Hub é um hub de produtores, né? Eles que comporam o Oldomix e várias outras músicas muito comentadas dentro do K-pop. Vale você dar esse mesmo Google aí que o Kuma comentou. E é isso. É isso. Alguma animação específica, mano? Algum... Alguma coisa que você tenha olhado? A animação acho que é pras músicas que elas escreveram, mas eu acho que o meu hypezinho tá na title mesmo, hein? Tá na title? Do not touch. Tá na title. Do not touch. E agora eu posso ser... E eu posso desrespeitar de leve o Bu Kê, mano. Você não é muito... Porque, tipo, qual que é o correto? O correto é falar que Bu Kê é o debut ou não? Porque você não foi promovido na debut. Porque eu tô considerando... Esse aqui, pra mim, é a primeira música de missão, é ponto final. Essa é a minha verdade. É, a title... Isso aqui é o debut, né? A gente pode considerar que Bu Kê é um grande pré-release, assim como o Marshmallow, que a gente vai presenciar hoje, é um pré-release, né? Tipo, é um... É tudo pré-release, né? É isso. É, porque além de ser uma OST mesmo, né? Tipo, degustação. Mas é que foi o primeiro, né? Não é... Não é... Desrespeito da sua parte... Falar isso, não. Desrespeito talvez seja o que eu vou falar agora, né? A gente tá aqui pisando em ovos. Mas, não, brincadeiras à parte, não é... Não é intenção nenhuma de respeitar, não. Vou apenas dar minha opinião, né? É... Pô, eu não tô... Eu sinto que eu não tô empolgado, que nem todo mundo tá empolgado pro conceito. Tá ligado? Tipo, tá todo mundo vendo todas essas fotos maravilhosas, tá ligado? E... E falando... Nossa, eu tô... Caralho, eu sei que eu sou bobinho, né? Eu gosto tanto de um conceito mais conf, né? É... Eu sempre... Eu sempre prefiro o conceito mais... Não, é porque isso é uma title. Vocês não vão me entender direito. Eu tô falando de foto mesmo. Eu tô falando de roupa, figurino, conceito, tá ligado? É... Pô, eu... Eu realmente não tô super hypado com esse conceito clássico, tá ligado? E aí eu queria saber de vocês. Mas... E eu não sei nem pra você cair... Esse clássico do... Olha, sei lá, tipo, as fotos do Celebrate. Você vê elas num tapetão vermelho de chidão. Você fala, caramba, que vai vir aí. A música é o puro twice. Pô, eu acho que não dá pra se basear no conceito de foto do álbum, assim, pra... Pra tentar imaginar o que vem na música. Mas... Eu também não sou muito fã desse conceito, não. Tipo... Sabe quando soltaram o primeiro anúncio de Miss Amor? Que era, tipo... Algo bem vagão. Tipo, elas num fundo azul claro, assim... Pô, não tô descendo aqui, mas eu não vou chegar nunca, né? Não vai, faz muito tempo. Mas, enfim... Esse próprio conceito é de Marshmallow, que tá mais fácil. Eu prefiro essa pegadinha. Tipo, essa... Esse algo, assim, mais leve do que esse classudo. Mas... Eu não me baseio em fotos pra imaginar como vai vir a title, não. Nenhum álbum em cima. Eu não estou me chamando, não, hein? E eu não tô em cima do muro em falar isso. É porque muita gente chega aqui na live e fala... Toril me chamou. Todo dia. Todo dia tem teaser e ele chega. Toril me chamou. E os vestidos... E eu não tenho... Eu tenho zero comentário. Então, o que eu estou tentando fazer aqui... É me esforçar pra dar uma opinião... Sobre algo que... Eu já falei várias vezes aqui, né? Roupa, conceito... Embora eu e o Kuma a gente acaba sempre tentando comentar aqui... É uma coisa que geralmente eu não tenho muitos comentários, né? Sou um cara mais apegado à sonoridade mesmo. Então, só tô tentando trazer aqui pra vocês um comentário. Só isso. Mas, pô, é isso. É o conceito. Show. Tá legal? É... É isso? Vamos para o MV? É isso. É isso. O que eu espero aí do MV? Pô, eu acho que existem muitos órfãos já de Dunnett. E o próprio... A própria tour aí, colocando a Dunnett na roleta, tocando o Dunnett. Tipo, a galera dos Estados Unidos cantando o Dunnett. Eu acho que, tipo, elas sacaram que, pô, Dunnett é dentro do fandom, assim. Eu tenho muito respeito. E, por conta disso, eu espero Dunnett e Marshmallow, tá? Tipo, essa é a minha expectativa. Caralho. Eu espero uma... Eu espero algo nessa vibe. Eu espero um baladizinho. Mas, não sei de nada, não vi nenhuma foto, só vi o teaser. É o que eu espero, se não for. Cara, tendencial. Muito louco, né? Tipo, chega tudo ao mesmo tempo. Essa fonte meio balão, você que é um designer, né, Kuma? Caralho, ela começou... Não que o Expo tenha sido o primeiro a fazer, né? Mas ela começou ali em Spice. Eu vi outro grupo fazer também. Agora a gente tá vendo aqui em Marshmallow. Tipo, a gente começa a ver, né? As coisas se repetindo. Isso é muito legal. Eu acho muito bacana. É... Muito bacana mesmo. E eu acho muito bonito. Tô achando muito bonito aqui. Essas dois primeiros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Tanto o React do Sebastião. E tanto a música... Pô, eu tô achando bonito aqui, já de primeira. Vamos! Tá ouvindo? Perfeito. Tá ouvindo? Ouviu o celular vibrando? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mutar os alertas aqui, né? Porque vai que mandam... Deixa eu ver isso. Deixar sem Legenda. Na segunda vez a gente vai com Legenda. Eu gosto dessas atalcêinzinhas. Intruzinha. O cara que criou essa franja, ele é um gênio. Ficou muito boa, né? Eu não gostei. O cara que criou essa franja, ele é um gênio. O cara que criou essa franja, ele é um gênio. Não é um gênio, ele é um gênio, ele é um gênio, ele é um gênio. É muito engraçado ser muito fã. Porque dá muito... Dá um bom sentimento de orgulho, mano. É bizarro. Ih! É mole? Proibido se tá o que é. Cara, não esperava nem um pouco a Momo com esse tom junto com a Mina ainda. A Mina muito menos. No começo da música. Negócio do YouTube ali. Negócio do YouTube ali. Você gosta de marketing mesmo, Kuma? Eu sou muito fã, não, né? Eu sou bastante fã. Não, porque eu sou viciado em balinha fina. Eu tô muito bem lá. Coração A quinta geração do K-Pop, né? Do J-Pop! Esse time que é muito City Pop Cara, eu gostei desse beatzinho aí Que começa e termina a música Cara... Pô, eu tô bem impressionado Tipo, eu não lembro a última vez que eu vi a Mina Cantando desse jeito assim Eu tava esperando mais a Mina Pra refrão, com a voz bem suave Eu não vou dizer que você cravou Mas ao mesmo tempo, eu acho que ao dizer Que você não cravou, eu não acho Que é o que você queria dizer A gente não ia receber um retrozinho do Gnutt Mas a gente recebeu uma música calminha, né? Bem na vibezinha Então, você não cravou Mas eu sinto que você... Você estava certo, tá ligado? É isso Não dá pra dizer que eu acertei não Mas foi mais ou menos esse caminho Cara, eu gostei muito do MV E eu tava falando do conceito Das fotos, né? Eu gosto muito desse... Dessa vibe chill, tá ligado? Comparando com o próprio Twice A gente acabou... Cara, faz menos de um mês Que a gente teve comeback japonês com Hair Hair Pô, eu gostei muito mais do que Hair Hair E da B-Side Tipo, gostei muito mais É... Gostei muito, mano É a famosa calma com o olho, né? Que a gente tanto brinca aqui Eu... Também me surpreendi com o tom das meninas Eu acho que é daí pra melhor No... No... No álbum, né? Eu acho que a gente vai ver muita coisa diferente Eu acho que muita pouca gente espera Músicas assim É... Eu vi um comentário no chat Ah, essa música super daria certo na Coreia E é assim, ó Uma música que poderia estar no álbum... É... Coreano do Twice, tá ligado? Mas... Mas eu acho que isso que fica, tipo É algo que... É um estilo de pop que eu não esperava, tá ligado? Também não esperava, não Foi bem... Tipo, eu imaginava se fosse algo calmo Eu acho que ainda foi mais calmo do que eu imaginava Pô, é... Puxando pra aquele lado sentimental, tá ligado? A gente... Uhum É... Pô, os ARMYs estão felizmente aí comemorando 10 anos de grupo A gente pôde renovar contrato recentemente É... São etapas, né? O Twice comemora todas as etapas No Instagram No... A gente viu as meninas Comemorando aniversários Dos tempos que elas chegaram juntas do Japão, né? E vê as três garotas que chegaram do Japão, né? Pô, fazendo um debut Caralho, quanto... Caralho, quantos grupos Realmente Tem estrangeiros Dentro de um grupo coreano, né? E podem fazer esse campeão Isso aí O Twice foi... Foi percursor, velho O Twice foi percursor, inclusive Em ter... É... Tantos estrangeiros no grupo, né? Na época não era como... Sim, sim, na J-Line mesmo Então, é sobre isso mesmo que eu tava falando De ser percursor É... É muito legal Bate... Bate... Fica com sorriso bobo Do início ao fim E seguir a vibe da música, né? Porque... Caralho, dá... Dá mó orgulho, mano Eu vou vir com uma referência, assim Que, tipo... Ninguém nunca na história faria Mas que Marshmello me lembrou, mano Tem uma cantora bem pequena Coreana Chamada Yon-Yon E ela tem uma música chamada Bridge Foi exatamente isso que o beat me lembrou Se você quiser dar play Tipo, só no comecinho, velho Nossa Pô, na hora que tu deu play na música Vai ser essa música na minha cabeça Soliatra pra mim Yon-Yon Tipo, Y-O-N Y-O-N E a música é Bridge Pô, na hora que isso deu play Nem Marshmello eu já vi o bridge na minha cabeça Assim, tipo, na hora Vê exatamente essa vibe, mano Exatamente essa vibe É isso Não vou dar mais play que isso Porque o copyright do Japão É doideira Doideira Pô, a gente toma block Nos comebacks japoneses Do Itzy, pô Não faz nem sentido Mas fica a recomendação Que essa música é boa Parece, parece ser boa Eu peguei um pouco a vibe Do que você quis dizer Não tive esse estalo Mas acho que por você conhecer a música Você teve um estalo maior Vamos dar uma olhada Mais uma vez? Oi, gaichão Agora está no show Tem um bom paralelo, tá? Pode falar o quanto você quiser Vou deixar Não, só me lembrou muito, né? Só isso Ah, tem uma legendinha, né, mano? A gente perdeu a legendinha É, das conversas Eu gosto desse Essas conversinhas na tela Assim, MVs Tem até um videozinho, né De um Watson Rise 5 Mensagenzinho na tela Caralho MSM É, de sabor E marshmallow Também Se você parar de pensar Caralho Pô, desculpa Eu só percebi isso agora Só percebi Tô mandando 5 heads Você foi a primeira pessoa A mandar essa porra Desse emote Nesse chat Tô inacreditável Muito pica Muito pica Fua, fua Muito fofa a Sanna, velho Acho que essa é a minha parte Acho que essa é a minha parte Acho que essa é a minha favorita Do clipe Visualmente Que eu achei muito bonitinho É, um minuto de rap Era difícil esperar mesmo Fala, Miss Amor Um minuto de rap Improvável Embora eu estava ouvindo Um álbum muito bom, né Kuma Conhecido como Formula of Love Nesse final da semana Muito bom O melhor, né É E aí quando você pega A Unity da Mina Ela faz rap nessa Unity, né E eu sei que falar isso Não é novidade pra ninguém Mas não é novidade também A gente vê ela aqui Então trouxe o paralelo, tá É isso Há poucos eu vou te construindo aí A imagem que você criou de mim Como o cara que nunca ouviu Formula of Love, né Perfeito? E Perfect Short Um passo de cada vez, cara Por favor Fico pensando na dificuldade da Momo De decorar esses versos em japonês Essas besteirinhas que me pegam, mano A letra é boa mesmo Agora que eu não costumo comentar muito a letra Mas achei legalzinho Tem poucos shots das três juntas Sim Ou Kiss Eu vou fazer uma forte afirmação, Ruma Mas é uma das minhas músicas favoritas Que eu ouvi do Twice em muito tempo Realmente gostei É forte afirmação Mas eu realmente gostei muito Quando sair dando a touch Já vai mudar de opinião Talvez, talvez Talvez, com certeza Esse aqui é meu estilo todinho Quem assiste a live todo dia Sabe que essa é a verdade É meu estilo todinho Do que eu tô andando ouvindo, cara É minha playlist todinha essa música In the rain In the rain Ainda mais se elas ficarem soltando MV Atrás do MV Mas você quer fazer algum comentário específico, Ruma? Cara, só em relação a, tipo Antigamente, assim Lá em Bate 2020 Que tava tendo More and more I can't stop me Já tinha rumorzinho Pô, Twice Porque, tipo Começou a sair Irene e Soog Aí você olha Um monte de solo Tipo, sei lá A Jenny mesmo já tinha solo Aí lança solo da Lisa E todo mundo Pô, Twice não vai ter solo Cara, eu fiquei Tipo, obviamente eu queria Ter mais conteúdo Mas eu fiquei um pouquinho Aflito Tipo, caramba Como vão gerenciar isso Tipo, os solos só tão rolando Em meio aos comebacks E álbuns Em grupo É verdade Você não sente Você não sente Você não sente, tipo Caramba Saiu Miss Samuel Elas tão meio afastadas do grupo Você não sente essa estranheza Sabe Não bate E cai muito bem, mano Eu Essa Não é nem mudança Tipo, essa Esse novo lado Assim, tipo Delas Mais sozinhas Do que em grupo Pô, eu não sinto nem um pouco Esse distanciamento do grupo Sabe Isso tem sido muito bom É aquilo, né Tipo, eu não quero terminar o nosso vídeo aqui Com um debate que existe só no Twitter, né É É claro que a gente precisa falar sobre descanso Sobre trabalho e essas coisas E muita gente no Twitter acaba trazendo esse debate Tipo, nossa, o Twice trabalha demais E não sei o que É Mas se você parar pra pensar Sem entrar muito nesse debate Que dá pra gente ficar aqui 30 minutos, né É Pô O Twice pode agora Nesse próximo semestre Ter três álbuns, né E isso no meio de uma turnê O que é uma loucura Né Se você parar pra pensar A gente vai ter Miss Amor A gente vai ter Dijô A gente vai ter É Um álbum do Twice Que já foi anunciado Né É Isso sendo que a gente acabou de ter um Um single japonês Com um beside E teve um álbum antes disso Entretanto Se você parar pra pensar, mano O Twice não é um grupo Que participa de projetos de atuação O Twice é um grupo Que fica muito fechado Nessa proposta, tá ligado Tipo Eu sei que ainda assim É uma proposta que Elas acabam soltando Muito mais música Numa questão de quantidade Quantitativa Do que outros grupos Dentro do K-pop Mas eu acho que Há esse tempo aí, né E E o Twice não é um grupo Que promove bastante Tipo, em music show Essas coisas Geralmente são duas Três semanas estourando E tipo, não fica Dois meses, sabe É Eu tô muito animado Pra esse próximo semestre Fora que quando Tipo, eu não sei Como é em relação As outros grupos Mas tipo, em relação As atuais Quando são conteúdos japoneses Eles são gravados Há meses Isso aí já deve ter Tipo, não o MV em si Mas tipo, as músicas Sei lá Gravadas no estúdio Pô, estão gravadas Há meses, sabe O projeto não é Pô, ó Misamu tá saindo em julho Elas gravaram em junho Pô, não Não é assim que funciona Até o coreano E o próprio teaser Da Dihio lá Foram pegar o teaser Da Dihio E ali é a data Em que o arquivo Do projeto foi criado E o arquivo do projeto Do solo da Dihio Foi criado em dezembro Tipo, são coisas pensadas Sabe, tipo Sei lá Tu olha o Bubble Tá na Uma semana Em casa Falando que Pô, não aguenta mais Tá a Momo falando Que nem lembrava Que era a Idol Porque ela ficou De férias no fim de ano Sabe Pô, é o trabalho Delas Isso aí Essa discussão aí Nem deveria existir Pô, dona Jay-Z Também conhecida Como minha mãe Ficaria muito feliz Se tu deixasse o like Aqui antes de sair Tem como fazer esse agrado?